Fiz do fato a minha sorte Deus me deu este destino E a reserva do meu viver Fala comigo, és o meu norte E desaboto contigo As mágoas do meu sofrer Fala comigo, és o meu norte E desaboto contigo As mágoas do meu sofrer Se a nostalgia me invade Deu fácil a minha amar Para aliviar meu castigo E então ouço a saudade O carpeiro de uma guitarra Como quis chorar comigo E então ouço a saudade O carpeiro de uma guitarra Como quis chorar comigo Faz-me sempre companhia Nas horas, boas e bares Vivo comigo ao meu lado E assim vivo o dia a dia E só morte me faz Separar de ti me eu faço E assim vivo o dia a dia E só morte me faz E separar de ti me eu faço Obrigado.